Música Presidente da República, Joram Sorta, lhe disse no discurso e ao lançamento do projeto Transformação Sistema Agro AIRAN e Timor-Leste rodea-dia que segurança AIRAN, a tua agradecimento para Estados Unidos e América, lhe disse a agência internacional United States, agência for international development, também apoia o naoção com o montante dolar americano milhão rat rodea-dia segurança AIRAN e Timor-Leste. Objetivo desse projeto é a tua adia produção AIRAN, acesso para AIRAN diversificado, a sair resílência para a comunidade rural para a crise no adia rendimento. Então, isso é o que eu digo. Eu agradeço meus amigos do USA, que estão todos os lugares do Washington, que nós vemos. Por favor, me agradeço aos meus amigos, Samantha Power, e eu agradeço aos meus amigos, eu agradeço aos meus amigos, e eu agradeço aos meus amigos, e eu agradeço aos meus amigos, e eu agradeço aos meus amigos, vocês têm um grande equipe, e a nossa equipe, e o Zemmã é um deles. A Junta Asistente Administradora no Oficial Klima HTT, o objetivo do lançamento é a cadeia de segurança, nutrição e resiliência que a crise do Timor-Leste. O projeto é focado para a nutrição, nutrição e resiliência que o Timor-Leste está fazendo esse trabalho importante. A representante FAO e o Timor-Leste aprecia o projeto, mas ela responde a insegurança e malnutrição do Timor-Leste. FAO agradece a USAID, o governo americano, e a colaboração com o serviço do FAO do Timor-Leste, que é focado para a malnutrição do Timor-Leste. A malnutrição é um trabalho importante, e o trabalho é feito. O projeto é um trabalho importante, e o projeto é um trabalho importante para o serviço do Timor-Leste. O projeto é um trabalho importante para reduzir a insegurança e malnutrição do país. O projeto é um trabalho importante, e o projeto é um trabalho importante para o serviço do Timor-Leste.